Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Cantinho da G. Hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês de pão de tapioca na sanduicheira. Fica pronta em poucos minutos. É muito fácil, ótimo para o café da manhã. Vamos lá para a receitinha? Você vai precisar de um ovo. Dá uma mexidinha, hein? Quatro colheres de sopa de goma de tapioca. Meia colher de chá de fermento em pó. Uma pitadinha de sal. Sal é a gosto. Mexe bem. Olha só como ele ficou. Agora você vem com cinco colheres de sopa de mussarela ranada. Agora vamos colocar no nosso sanduicheira. Dá uma olhadinha pra ver se não vai queimar, né? Esperar mais uns dois minutinhos. Já está prontinho o nosso pãozinho. Veja só, gente. Que delícia. Vou fazer com todos assim e já venho aqui mostrar pra vocês. E aqui está pronto o nosso pãozinho de tapioca, gente. Com um cafezinho quente, bem quentinho. É uma delícia. Olha só, gente. Está quente demais. Olha só que delícia. Vamos provar. Muito bom mesmo. Rendeu seis pães, tá? Se você quiser fazer inteiro, né? Pode fazer também na sanduicheira. Eu acho melhor assim que cada um pega o seu. O café da manhã ou o café da tarde, gente, cai super bem. Um abraço a todos vocês e encontro a todos no próximo vídeo.